A CIDADE NO BRASIL Humanos estúpidos. O povo de Atlântida exige justiça. Contra Brainyak. Eu vi a mente dele. Senti seu poder. Ninguém pode pará-lo. Mas você pode. A CIDADE NO BRASIL Como está sua cabeça? Vazia. Não mudou muita coisa, então. Canário, arqueiro, saiam da frente. Cuidado. Ciborgue e o desestabilizador de sinal. Chegando. Você só precisa acionar o gatilho, mas ele só trava uma área local. Você tem que se aproximar de Brainiac. Ótimo. Os Conseguiram. Os escudos caíram. Supergirl, venha comigo. Victor, ajude os outros a lutar contra a esquerda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sinal fica mais forte por aqui. O que é isso? Vozes. Milhões delas. Tantas línguas. Os creptonianos. Kendor. Argos City. Meu lar. Temos que ajudá-los. Não sei se podemos. Tende a ver o jeito. Cara Zorrell. Até recentemente. Achava que minha coleção de clíptons estava completa. Sua captura garantirá isso. Você falhou em todas as tentativas de se opor a mim. Você não é excepcional. Apenas uma espécime comum de uma espécie primitiva. Livre-se. Apenas uma espécie primitiva. Apenas uma espécie primitiva. Apenas uma espécie primitiva. Apenas uma espécie primitiva. antes de os Betas do Brainiac queimarem a terra. Por que os outros não estão aqui? Eles estão atacando os Betas para o caso de não conseguirmos. Nós vamos. Nuclear? O que aconteceu com você? O Brainiac unificou nossas mentes. Não mais divididos. Pensamos como um só. Ele é sua bomba ambulante. Como passaremos por ele? O monstro do pântano também? O Brainiac desbloqueou o poder do verde. Ele dominou a matriz nuclear. Todo conhecimento será absorvido em sua coleção. Já me cansei de ouvir sobre Brainiac e a coleção dele. Você se gabava muito na minha cela. Vamos ver como você se vira. Seu poder imenso é finito. A matriz nuclear não tem limites. A atriz nuclear não tem limites. A atriz nuclear não tem limites. A atriz nuclear não tem limites. O que é isso? Isso que eu chamo de justiça. Acabamos de achar seu limite. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br